Seguimos com mais participações do quadro Tira a Dúvida sobre a Covid-19. A telespectadora Andréa Lúcia, moradora do centro da cidade, está preocupada com as aglomerações e grandes eventos como vem ocorrendo em Varginha desde o fim das restrições. Ela pergunta ao doutor Luiz Carlos se isso pode representar riscos de agravamento da pandemia. Andréa, com relação aos eventos de massa e as aglomerações, não mudou nada o nosso pensamento. A necessidade de se pensar em manter medidas de prevenção, ela continua igual. Então, a disponibilidade de higiene das mãos com água e sabão, ou na ausência de pontos de água e sabão, a presença do álcool gel e o uso de máscara, principalmente para pessoas que têm fator de risco, que têm comorbidades. Evidentemente que a gente vem recomendando muito a manutenção das medidas de prevenção. E uma outra recomendação principal é que a pessoa que tem uma comorbidade, que é de grupo de risco, ela tem que ter uma serenidade muito grande em decidir e participar dessa aglomeração ou não. Porque, apesar de a gente ter uma cobertura vacinal ótima, a gente tem uma vulnerabilidade, não só para a Covid-19. A gente tem o vírus da gripe circulando, é uma variante nova do vírus H3N2 da influenza. Então, a vacina contra a gripe, ela ainda está em grupos específicos, a população geral ainda não teve acesso à vacina contra a gripe. Então, a medida de prevenção, não farmacológica, ela é fundamental sempre. Eu acho que alguns ensinamentos, eles devem perpetuar, eles devem se manter. levou-se aí um tempo muito grande de buscar mudança de comportamento da população geral. Então, todos esses conhecimentos que foram incorporados, eles devem ser continuados na sua execução. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, Minas Gerais notificou 570 novos casos e 35 mortes entre ontem e hoje. Até o momento, de 3.360.000 casos confirmados, 3.225.743 estão recuperados, 72.904 pessoas em acompanhamento e, infelizmente, 61.353 vidas foram perdidas por causa da Covid-19 em todo o Estado.